São Paulo, fica perreando pra ir morar lá, inclusive alguns já foram morar lá, segundo eles, e a galera fala muito, e é verdade, o mundo da moda, as coisas acontecem mais lá, enfim, mas eu prefiro ficar no Rio, não gosto de frio não, eu vou pra São Paulo morrendo de frio, eu gosto também de São Paulo, sabe, de passear, trabalhar, restaurante, mas pra morar, Rio mesmo, Rio, Nordeste. Tá, vou contar uma fofoca, lá no Space agora que eu vou fazer, bora pro Space, o povo do Twitter já tá, bora, bora, cuida, beijo, amo vocês. Tchau. Tchau.